O que poderia ser uma festa alegre acabou virando uma grande confusão. Estou me referindo ao fato que aconteceu na noite deste domingo, aqui na Praça do Pio X, no bairro Panamericano, na Grande Fortaleza. Tudo foi por volta de 11h30 da noite para meia-noite. O que aconteceu foi o seguinte, nessa praça estava rolando uma festa de quadrilha. Muitas pessoas estavam aqui no local, dançando quadrilha. Inclusive, algumas ficaram por se apresentar, mas foram interrompidas. Logo após, de acordo com informações, é bom deixar bem claro, de populares, de acordo com relatos das pessoas que moram nas proximidades, chegaram várias viaturas da polícia militar, várias composições, BP-choque, raio, entre outras. De acordo com relatos das pessoas, os militares já chegaram atirando com balas de borrachas aqui neste local, atingindo quem estivesse pela frente. Criança, idoso, senhoras, senhores, meninos e meninas, enfim. Muita gente que estava aqui no entorno. Muitas barracas estavam posicionadas aqui na praça. Essas barracas, os comerciantes tiveram que sair às pressas, correndo. As pessoas saíram sem pagar, inclusive, por medo de serem atingidas por essas balas de borrachas. Inclusive, eu encontrei uma aqui, olha só, uma bala aqui na minha mão de borracha, sem falar nas outras que estão espalhadas aqui no entorno desta praça. O mais impressionante, de acordo com relatos das pessoas aqui no local, naquela residência lá, amarela, existe uma criança, uma criança de três meses de vida. Esta criança se assustou bastante, chorava. A mãe pedia, inclusive, para que os militares não atirassem. Mas, né, acabaram que, por fim, atirando. De acordo ainda com essas informações, não havia nenhuma confusão aqui na praça. Pelo menos foram os relatos, eu sempre venho batendo na tecla, não é fala nossa, e sim a voz do povo. Eles relataram que não tinha nenhuma confusão no momento em que os militares chegaram atirando aqui no local. Até um senhor de 84 anos de idade, que estava nas proximidades, levou aí um spray de pimenta no rosto. Situação realmente muito delicada, onde a gente acaba retratando essa situação que aconteceu em plena festa de quadrilha. Como eu falei no início da reportagem, o que poderia se tornar uma festa alegre, descontraída, com muita animação, acabou virando aí em quase uma tragédia. A gente tem algumas entrevistas de pessoas que preferiram não aparecer. Elas vão relatar esse momento. Estava sentado ali do outro lado, de onde não tem confusão de jeito nenhum. Eles já chegaram, desceram do carro, atirando para todo lado, para cima. E quando chegou aqui no meio do pessoal, atiraram para tudo quanto é lado. Atirando, tinha criança, não só tem vagabundo aqui, tem criança, tem pai de família, tem gente que comprou coisas para vender aqui, que teve prejuízo, teve que ir embora por causa disso da polícia. Não tinha necessidade. Quando tem necessidade, eles não estão aqui. Correria, criança chorando, teve menino aqui que levou tiro na perna, que está mancando hoje, por conta disso aí, que não tinha necessidade. A pergunta que não quer calar, você disse que não tinha necessidade. Não teve nenhuma motivação, nenhuma briga por perto, nada, nada, nada? Nenhuma, nenhuma confusão. Eu estava sentada ali quando eu vi atirando uma mulher. Era uma policial, quem mais atirou foi ela. A verdade é que ela saiu do carro gritando, pedindo para fechar as portas de casa, que já estava tarde? Foi, foi. Falou o que as crianças queriam aqui naquele horário, mas a pessoa fica aqui porque quer ir assistir, porque às vezes as quadrilhas se apresentam tarde. Bem tarde, bem tarde, e os familiares ficam com seus filhos aqui, para assistir, e teve quadrilha que não se apresentou devido a essa motivação aí. Fora do normal. Não tinha necessidade de eles chegarem em uma situação daquela. Tinha muito cidadão, tinha muita criança, inclusive, meu bebezinho de três meses, atiraram bem perto da minha casa. E outras pessoas ficavam falando, né, que tinha um bebê, e eles atirando, atirando, perguntando o que as crianças estavam fazendo no meio da rua, 12 horas. É o Festival Juninho, em Cidadão. O ponto foi grande. Quebraram o mesmo povo, fiquei sem receber meu dinheiro, quebraram consumir e foram embora.